Oi galerinha do canal, quinta-feira aqui no site da manhinha, manhinha dá um alô pra galerinha Olha aqui galerinha, Buriti, tá no tempo de Buriti, Caju Tá no tempo de chegar Buriti, Caju e macaco, o que mano? Mano chegou agora do mato Tem o que macaco? Macaco derrubando Buriti galerinha Vai derrubar Buriti marinha, porque tu não trouxe Buriti? Tu olhou o macaco falar contigo? Ficou com medo dos macacos, tá com medo Ficou com medo, por isso que ele veio correndo de lá, senhores Galerinha, meus irmãos tem medo de macaco O povo por dia tava cheio de macaco aqui, ó O macaco botou Tereza pra correr, o macaco rouba roubo Galerinha aqui, ó, cheio de macaco, galerinha Tereza, dá um alô pra galerinha do canal, beleza? É pra me levar um galo? Tereza, dá um alô pra galerinha do canal